Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar essas plantas aqui que estão no muro, vamos conversar a respeito delas, porque que elas estão ali, como que elas estão, vou falar de cada uma delas com dicas de cultivo. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora pro vídeo? Eu já fiz um vídeo falando a respeito dessas plantas aqui, ó. Eu cultivo elas aqui porque eu quero que elas peguem bastante sol. Elas estão no alto porque é uma região aqui, principalmente agora no inverno, que vai ter sol e as outras partes aqui do meu jardim vão começar a ficar um pouco menos sol. Então isso aqui é uma busca por sol na época do inverno, tá bom? Olha lá a chuva que está armando hoje, gente. Não sei se vai vir essa chuva mesmo ou não, mas vamos passar então em xeque todos esses vasos que estão aqui no meu muro. Muita gente gosta de ver essas plantas, vamos conversar a respeito desse meu cultivo. Essas são plantas que eu estou colocando aqui sobre o muro porque eu quero que elas peguem muito sol. O meu sol nasce dali, então ele vem, vai vir aqui, vai pegar o sol da manhã todinha, aí vai subindo, vai pegando sol, aí ele vai subindo, vai girando e vai se pôr pra lá. Então aqui, até por volta das 3 horas da tarde, pega sol. Então essas são as plantas que estão sobre o meu muro e eu vou mostrá-las pra vocês agora. Olha só, gente, eu coloquei essa pequenininha. Olha isso, que coisa mais rica. É o clavato, um variegata. Eu decapitei o meu vaso anterior, olha aqui. E fiz um vaso novo, olha que belezinha, já tem bebês, olha. Enraizou rápido, gente, e está crescendo, ó, lindamente. Eu quero um vaso bem cheio de sedum clavato, um variegata. Está ouvindo? Ai, vai cair uma chuva. Antes da chuva chegar aqui, eu quero fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó, o sedum clavato, ele fica rosa, lindo, no inverno, ó. Veja bem. Está vendo aqui? Mas, pra isso, ele precisa estar estressado. Ele tem que passar pelo estresse hídrico. Eu gostaria muito que essa planta ficasse rosa esse ano. Vamos aguardar, né? Estou ansiosa. Eu estou com um pouco de medo que agora chega a temporada de chuvas com pedras aqui, tá? Ai, caramba, mas eu vou deixar ele lá, vai. Esse daqui, gente, é um, é o meu, é, Equeveria Mexican Firecracker. É uma planta muito sensível ao excesso de água. Eu mostrei recentemente essa planta pra vocês. Por que que eu coloquei ela em cima do muro? Por que? As peludinhas, gente, ó, quando elas pegam sol, elas ficam com essa coloração maravilhosa. Está vendo? Elas ficam marronzinhas. Olha que lindo. E eu queria muito que a minha ficasse assim. Ai, tem que torcer pra não chover pedra. Por isso é que eu coloquei ela sobre o muro. Porque eu queria ver esta planta com essa coloração maravilhosa aqui, ó. Está vendo? É uma experiência. Como agora nós vamos, estamos no outono, a tendência é a escassez de água, né? A minha, o meu clima aqui faz, chove pouco na estação de inverno. Por isso eu estou colocando ela aqui. Daqui é um vaso de Debe. Debe não gosta de excesso de água também. Daqui eu fiz por folha. Meu Deus, olha que trovejando que está agora, né? Se não caiu uma tempestade, eu vou ficar muito feliz. Eu espero que não. Essa daqui, então, gente, é a Debe. É uma planta que brota muito por folha, gente. Também despetá-la meio fácil quando você tem excesso de umidade. Então, aumenta o sol, horas de sol. Seja bem, depois que ela já chegou a esse tamanho, seja generosa com a quantidade de horas de sol. suculenta, gente, que despetá-la muito fácil, você tem que aumentar a quantidade de horas de sol, tá? Porque assim ela vai ficar mais resistente, mais parruda. Ela vai aguentar mais a chuva, tá? Essa é uma dica, assim, bem importante, viu? De verdade, suculenta que despetá-la fácil é falta de horas de sol. E é aquela belezinha, gente, ó. É aquele pacifitum com cruzamento com raindrops que tem essa folha com carúnculas. É inacreditável, gente, essa planta. Eu amo. Ai, vocês estão ouvindo? Dá até medo. Olha aqui. Dá medo das pedras, né? Eu estou aqui na temporada de pedras, tá? Ai, meu Deus, olha aqui. Então, essa daqui é um pacifitum que veio lá do André Emer, brilho do sol. Gente, eu amo essa planta demais pela coloração. Ai, agora tem até helicóptero ali, ó, pra fazer barulho, ó. Uma hora é helicóptero, outra hora é cachorro, outra hora é a obra aqui do lado. É uma coisa, né? Mas vamos lá. É uma planta que necessita de muito sol pra ficar colorida. O tom dela é esse, tá, gente? Gente, ó, com sol e frio, ela vai ficando mais com essas bordas amareladas e, às vezes, um pouquinho rosadas. Gente, eu sou muito fã dessa planta. Quero que ela fique bem altinha. Fique uma arvoreta linda. É uma planta rara, mas difícil de encontrar. Essa é do André Emer, lá no brilho do sol. É a minha cuticute, a moena. Tô saindo do sol porque, né, gente, ó. Ali, ó, tá vendo que já parou de pegar sol ali naquele canto? Gente, olha só o quanto que essa planta cresceu. E essa aqui também gosta de muito sol. Ela fica, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver a... Olha que planta linda. Fala sério se não é uma planta linda essa, ó. Olha o quanto essa planta é linda. Olha a simetria dessa planta. A quantidade de camadas de folha. Olha isso. Ela é pequena, ó. Olha só, tá na... Essa é a minha mão, pra vocês terem noção do tamanho. Ela forma colunhas espontaneamente. Você não precisa fazer nada. A minha aqui, claro, eu faço adubação. Vocês sabem. Então, elas ficam muito mais prolíficas por conta disso, tá? Eu gosto muito que ela tem esse risquinho aqui, ó. Ai, gente, eu não sei nem descrever isso, ó. Essa ondinha. Tá vendo essa ondinha aí, ó? Na folha. Que forma a pontinha. E aí, ele forma uma ondinha. Ai, gente, eu amo. Eu realmente acho essa planta maravilhosa. Ela não me dá trabalho nenhum. Nenhum. Ela nunca ficou doente na minha mão. Por isso eu amo, né? Também, ela está sendo cultivada no sol pleníssimo. Muitas horas de sol. E olha, tá bonita pra caramba. Eu vou trocar ela de vaso ano que vem, né? Esse ano, no final do ano passado, eu passei ela pra esse vaso aqui. No final deste ano, né? Na verdade, na próxima estação da primavera, eu vou mudar ela pra um vaso maior. Ela está muito apertada. Olha a quantidade de nenéns que nasceu aqui atrás. Não dá, né? Ela está precisando. Está pedindo, ó. Um vaso maior. É o vaso que eu acabei de replantar com vocês. Tá vendo? Ela não sentiu nada, ó. Queimou aqui, ó. Sempre acontece isso aqui, tá? Se você faz a decapitação, as folhas que estavam protegidas acabam se queimando. Vai chover. E se chover? Vai ficar na chuva. Faz pouco tempo que eu replantei, mas não tem problema. Né? Pra mim. Já passou o prazo aí de três dias pra ela secar. Então, tá tudo tranquilo. Já pode pegar a sua chuvinha. A Victor Cane Varegata. Ou Titubans Varegata. Ou Stone Colorful. É uma planta suscetível. O excesso de umidade. Na temporada de chuva, é bom proteger. E plante sempre em vaso de barro. Essa daqui pede vaso de barro, tá? Aqui eu tenho agavoides que estão pedindo pra trocar de vaso, tá? Olha aqui, ó. Já estão maiores do que o vaso. Essa é uma Pollux. Bem estressada. Pollux sofre na temporada de chuvas. Ela perde muita folha. Pega olho negro. Então, a minha tá bem machucada. Já essa daqui, ó. Ela é bem escura. E tem uma ponta. Eu não sei a identificação dessa agavoide. Agavoides também pedem vaso de barro. Substrato bem drenante. De preferência, se você vai cultivar como eu no tempo, vasos mais pequenos, pra que elas possam crescer de maneira mais lenta e com restrição de água. A água, gente, ela ajuda no crescimento da suculenta. Ela acelera o crescimento de uma suculenta. Mas, ao mesmo tempo, ela também fragiliza, né? Você pode perder uma suculenta também por excesso de água. Então, no caso das agavoides, a água em excesso é fatal. E, gente, eu tenho a Stonicolor Foo que eu fiz por folha, ó. Tá um horror. Elas estavam todas com muitas folhas. Mas, perdeu tudo por causa da temporada de chuvas. É linda essa planta, né? Mas, ai, ficou feio esse vaso por causa da chuvarada. Outro vaso que eu acho que tá feio é esse, ó. Vamos ver como é que tá. Ó, tá precisando de uma limpeza. Deixa eu limpar, vai. É a Graptovera Basful. Ela tem mais um nome comercial aqui no Brasil. Agora, não tô recordando. É Pink alguma coisa? Ruby alguma coisa? Nossa, não consigo lembrar. Uma planta que fica vermelhíssima. Carmelhíssima. Muito colorida no inverno. Olha que linda, gente. Ela tem um brilho nas folhas, percebe? Esse brilho é que dá todo um charme pra essa planta. Ela é lustrosa. Parece que tem um lustra móveis nela. As ideias. Vocês percebem o brilho, ó? Lembra as gominhas? Aquelas gominhas que a gente comia quando era criança, que era brilhante? É igual, ó. Ela tem aquele brilho das gominhas. Acho isso maravilhoso nessa planta. É, sofreu, tá vendo? Que ela sofreu aqui, ó. Com excesso da chuva. Ela mais sobreviveu aqui ao meu cultivo. Passei ela aqui pro muro, porque ela tava muito suscetível às chuvas. Por isso eu coloquei ela pra tomar mais sol e ficar mais forte. Esse aqui, gente, é o meu ametorum, que tá muito esquisito. O meu ametorum tá bem estranho. Eu já fiz decapitação pra conseguir mudas, não consegui. Já tentei por folha, não consegui. Ele brota muito miudinho e não vai pra frente. E agora esse meu ametorum tá com a folha ficando pontuda. Nunca vi isso. Talvez eu devesse replantar. Eu já replantei ele uma vez, mas talvez eu deva replantar novamente. Ele não está normal, viu? Tem alguma coisa estranha nessa planta. Aqui é o meu vaso Citi Fucumiana. É um vaso que eu mostrei ele em formato de buquê uma vez. E agora, gente, eu fiz a poda, né? Na época e fiz outro vaso aqui, ó. E agora ele simplesmente brotou tudo isso outra vez, ó. Olha que planta generosa. Olha o tamanho do vaso. Mas tá certo que eu coloquei aqui uns osmocotes, né? Mas tá meio desidratado, ó. Tá precisando de água. Quem sabe com essa chuva ele reidrate novamente. Gente, planta de fácil cultivo, bem tranquila. Nunca me deu problema. E ela fica rosa, tá? E é de pequeno porte, ó. Pequenininha. Vale a pena, viu, gente? Fácil cultivo, tranquila. Vale a pena mesmo. E ó a coloração. Muito linda, né? Só, é uma latinha só de sardinha. Tem aqui a sedum bronze, grapto sedum bronze e supreme. Ó, supreme. E aqui eu tenho duas mudas da Equeveria Ice Cristal. Eu preciso pegar elas daqui e colocar num vaso melhorzinho junto com as outras duas que eu tenho. Deixa eu ver, gente. Gente, eu só vou mostrar então aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um vaso da My Allen. Olha o tanto de My Allen, gente. Tudo por folha. Acreditem em vocês. Isso é muda de My Allen por folha. Essa é uma planta extremamente rústica. Ela tem essa característica, assim, de ficar mais baixinha. Ai, aqui eu tenho umas Milky Way junto, ó. Esse é um vaso aqui que eu fiz faz o que? Um ano? Um ano e meio, mais ou menos. Ela tá totalmente adulta. Enorme. Tomando mó sol, né? Porque eu queria pra elas ficarem bem estressadas. Olha que coisa linda isso, gente. Fala sério, né? É uma planta rústica e linda. Agora eu vou mostrar outra planta. Esse aqui tá lindo demais. Olha aqui. É uma mini jardineirinha com as minhas duas coloratas pink. Colorata pink, ó. Olha que cor. Planta rara, difícil de encontrar. Aqui é uma lilacina e duas lovely roses. Olha. Olha que coisa mais linda. Olha. Coloratas não gostam de excesso de água. Não gostam de ficar muito tempo na chuva. Mas essas aqui estão no tempo totalmente, tá? A outra que eu mostrei pra vocês, eu fiz a decapitação e vou aguardar novas brotações nos tronquinhos, ó. Essa planta é maravilhosa, tá? Eu, francamente, considero ela mais fácil do que as outras, mas teve uma vez que eu quase perdi ela. Então, né? Vamos ficar esperto. Vamos pôr bastante sol na bichinha aqui pra ela ficar com essa cor linda. É berçário. É berçário. É berçário que tá crescendo, que cresceu e aí elas estavam pedindo sol, ó. Berçários e berçários. Eu preciso replantar todas essas aqui. Então, eu tenho muitas plantas aqui em berçário, ó. Olha aqui, ó. Essa é a pink, pink trumpet por folha. Olha só, que coisa mais rica. Sweet Eva. Olha isso. Aqui é a fantome. Aqui é a cubic... Não. Olha aqui, quantas plantas, olha. Tem muita, gente. Muita mesmo. Não dá mais. Ah, eu vou mostrar esse aqui, ó. Que é tudo raindrops. Olha que linda. Ai, tá chovendo muito já. Eu amo a raindrops. Amo. Ai, essa aqui, ó. É supreme. Olha aqui. Isso tudo é milky way, ó. Que bagunça, né, gente? Tudo largado, esses vasos. Mas eles estavam pedindo sol. Ai. Olha aqui. Essa aqui é a Mayalen. Ai, esqueci o nome dessa planta. Uma gibiflora. Essas aqui são... Eu acho que são prolíficas. Parece prolíficas. Tudo planta comum. Ai, aqui tem uma bonitinha, ó. Grapto... 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 Eu não tô conseguindo guardar o nome dessa planta aqui, viu? Essa aqui, ó. É a salsa verde. Tá precisando de água. Gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Olha só. Que plantinha mais linda. Hoje eu vou encerrando o vídeo por aqui. Outro dia eu faço o vídeo a respeito das outras plantas na outra parte do muro, tá bom? Até a próxima. Tchau. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Quem tá aqui? Chegou a Nina. Tá na hora de passear? Hã? E o Toquinho? O que você quer? Tá na hora de passear, Quinho? É por isso que vocês vieram correndo? É? Passear? Quem? Ai, que bonitão. Ai, que amor tão bonito e dengoso. Ai, meu Deus do céu. O que que é? É passear? Hã? Quê? Vamos? Então vamos, gente. Tchau.